E aí, galera, tudo bem? Como é que estão os estudos para o concurso da Polícia Civil Distrito Federal? Vamos avançar mais um pouquinho no estudo da lei do abuso de autoridade. Hoje nós vamos falar sobre o artigo número quinto, tá bom? Quero lembrá-los também que nós lançamos um curso de 200 questões comentadas inéditas sobre a legislação específica para a Polícia Civil do Distrito Federal. Para você adquirir esse curso é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Começando então com o artigo quinto, hoje nós vamos falar sobre penas restritivas de direitos. O artigo número 32 do Código Penal enumera para nós três possibilidades de penas. As privativas de liberdade, as restritivas de direitos, que é o que nós vamos falar hoje aqui na lei de abuso de autoridade e a de multa. A pena restritiva de direito, ela é também chamada de pena alternativa à prisão, não é? Para não ficar preso restritivamente à lei de liberdade, nós temos uma pena restritiva de direito e elas então serão substitutivas das privativas de liberdade e nesta lei que tipos de penas restritivas de direitos nós teremos? Prestação de serviços à comunidade ou também a entidades públicas e suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de um a seis meses com a perda dos vencimentos e vantagens, ora então prestando serviços à comunidade ou entidades públicas ou suspensão do exercício de cargo, função ou mandato de um a seis meses, tá bom? São essas, apenas essas duas possibilidades. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente, importante isso a título de prova, tanto de forma autônoma ou cumulativamente é possível então a aplicação dessas penas restritivas de direitos. Tudo bem? Compreendido? Esse então foi o artigo quinto da lei de abuso de autoridade. Se ficou com dúvida em algum conceito desse artigo, mande para nós, para nós, tá certo? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Agora pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral e no Facebook, www.facebook.com barra cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!